Seja bem-vindo ao curso de filmagem com câmeras DSLR. Iniciamos o curso Desvendando o que são e onde são utilizadas as câmeras DSLR e, no final, conheceremos os assuntos abordados neste curso. Nos últimos anos, devido ao aumento da tecnologia na área audiovisual, as câmeras DSLR passaram a ocupar um papel importante, senão central nesse meio. A tecnologia Full HD foi lançada junto com as filmadoras de elevado custo. Nem todos os profissionais podiam ter acesso a esses equipamentos. O que muitos não esperavam é que a tecnologia de vídeo fosse melhorada de forma tão acentuada entre as câmeras fotográficas. Sim, as câmeras DSLR, cuja sigla vem da frase Digital Single Lens Reflex, são originalmente fotográficas. Porém, parte de toda a qualidade que observamos nas fotos profissionais podem ser aproveitadas em vídeos. Hoje, observamos seu uso em produções de nível profissional. Podemos nos surpreender ao descobrir que vários filmes de Hollywood possuem sequências filmadas exclusivamente com câmeras DSLR. A primeira utilização internacional de respeito foi no episódio Help Me, da aclamada série norte-americana House. O episódio foi gravado inteiramente com uma Canon 5D Mark II, substituindo as câmeras de filmes 35mm utilizadas no cinema que foram usadas nos outros episódios. Com isso, o uso profissional foi considerado autorizado ao redor do mundo. Produtores do mundo todo passaram a olhar com outros olhos para as inofensivas câmeras fotográficas da Canon. O filme Os Vingadores também possui cenas gravadas com a Canon 5D, e o mesmo acontece no filme Vencedor de Oscar, O Cisne Negro. Podemos citar também seu massivo uso em videoclipes, como por exemplo, Getting Over You, do David Guetta. Não podemos negar que sua viabilização financeira proporcionou com que muitos estúdios fotográficos pudessem também passar a produzir vídeos e com qualidade cinematográfica. No início, havia certo preconceito com relação ao seu uso devido ao pequeno tamanho da câmera e por ser fotográfica. Porém, hoje em dia, seu uso em casamentos e eventos é algo totalmente aceito e feito pelas melhores produtoras do mundo. Web vídeos, como os de vloggers, que tanto vemos no YouTube, têm utilizado essas câmeras para suas produções. Aliás, estes só estão presentes em larga escala e em alta qualidade graças às DSLRs. Muitas vezes, por 25% do valor de uma filmadora profissional, obtemos a mesma qualidade com uma câmera DSLR. Mas só o fator do preço não é tudo. Se não soubermos utilizá-la em seus detalhes, sua aquisição pode se tornar uma grande perda. Nos primeiros módulos, veremos as vantagens, desafios e modelos das câmeras DSLR. Também aprenderemos sobre o foco, abertura do diafragma, velocidade do obturador, ISO e balanço do branco. Na sequência, veremos o que são os frames por segundo, quais os formatos de gravação e a diferença entre o modo manual e automático. Na parte de acessórios, conheceremos as lentes, filtros, cartões de memória e baterias. Também, veremos quando utilizar tripé e steadicam para melhor estabilidade, monopé e slider para estabilização e movimento. Quando utilizar o modo handheld, ou seja, filmar com a câmera diretamente nas mãos. Por fim, estudaremos a pós-produção, conhecendo os equipamentos para captura de áudio e softwares para edição, aplicação de efeitos e finalização de vídeos. Ainda, veremos detalhes para publicações de vídeos no YouTube e Vimeo. De forma geral, veremos vários exemplos práticos da utilização das câmeras em diversos ambientes e situações. Além de você poder realizar alguns exercícios propostos com sua câmera DSLR. Essa é a sua chance de elevar suas produções a um nível alto de qualidade. E para os que iniciam, esta é uma ótima oportunidade de aprender a como iniciar com os equipamentos e linguagem correta.